Estudantes que invadiram o Centro Paula Souza ontem foram liberados pela polícia. A sexta-feira foi um dia de trabalho normal aqui na sede do Centro Paula Souza, na região central de São Paulo. Nenhum ato de vandalismo ou de depredação foi verificado dentro do prédio. Ontem, um grupo invadiu o local pulando a grade. O protesto era contra a PEC 241, que limita os gastos do governo federal, e pela criação da chamada Bolsa Permanência, um benefício de auxílio financeiro a alunos de baixa renda. Segundo o Centro Paula Souza, nenhuma reivindicação foi apresentada. O ato durou cerca de uma hora. Por volta das oito da noite, a polícia entrou no prédio e efetuou a desocupação do espaço. Não houve confronto. Trinta e sete pessoas foram levadas para a delegacia e depois liberadas. Dezessete homens, dez mulheres e dez adolescentes. Em abril desse ano, o prédio já tinha sido invadido por estudantes que protestavam contra as reformas do ensino médio e contra a chamada máfia da merenda.